Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o último vídeo do NaNoWriMo 2018. Enfim, o Deus na Montanha Vermelha que começou como um exercício de escrita criativa alguns meses atrás, agora tem mais de 50 mil palavras. Se você quiser ver como isso tudo começou, aqui embaixo na descrição tem o link para a playlist com todos os vídeos relativos ao processo criativo dessa história. E hoje, como eu tinha falado na semana passada, o vídeo vai ser dedicado exclusivamente à finalização do processo. Vamos subir o texto lá para o site e encerrar o NaNoWriMo 2018. Mas antes disso, vamos ver como é que ficaram os status lá no site. O número final ficou em 53.359 palavras, minha média diária ficou em 1.905 palavras, e aqui como eu já havia planejado, eu finalizei vários dias acima do que era proposto pelo site por motivo de agenda. Eu sabia que eu precisava comprimir essa contagem em menos dias porque eu não podia trabalhar no dia 29 e 30 por motivo de agenda, eu tinha outras coisas para fazer. Então eu precisei terminar mais cedo e por isso a contagem ficou bem acima aqui do que o site estava prevendo. Então vamos ver aqui em detalhes os números da contagem diária. O dia que eu trabalhei mais foi no sábado agora, que eu fiz 4.710 palavras, e os outros dias eu finalizei bem acima de 2.000, teve dias com quase 4.000. E hoje eu precisei fazer só algumas palavras para complementar antes de encerrar, antes de gravar esse vídeo. E assim eu consegui fazer o número até um pouco acima do que o mínimo para encerrar o NaNoWriMo, né? Ficou em 53.000. Aqui está o arquivo que eu vou subir agora, ele está no Word, e essas marcações vermelhas, tanto são nomes próprios ou termos, jargões que eu usei dentro da própria história, quanto também são erros de grafia e digitação, que muito provavelmente tem bastante por aí, porque durante a escrita do NaNoWriMo, durante a escrita do primeiro tratamento de qualquer obra, na verdade, a gente não pode ficar tendo muito preciosismo e se prendendo à perfeição, não. A gente precisa escrever e corrigir no segundo momento. Então aqui a gente tem uma história com começo, meio e fim, claro, mas com todos os erros e imperfeições que um primeiro tratamento de uma obra feita em tão pouco tempo tem, né? Então vou selecionar tudo aqui, copiar, e antes da gente ir para lá, a contagem de palavras é 53.359, certinho. E agora chegou o momento de subir a história aqui para o site, eles pedem para colar o texto aqui, foi. Então se tudo der certo, assim que eu clicar em Validate, isso aí, o NaNoWriMo então se encerra para mim. E esse certificado aqui é interessante preencher, para guardar, eu tenho dos outros anos. Então vamos lá. 28.11.2018. Orgulhosamente certifica, Carlos Henrique Abud, autor de O Deus. Agora é só baixar. Como eu disse antes, é claro que a história hoje, da forma como eu subi para o site do NaNoWriMo, é algo nos seus estágios iniciais. Então ela precisa ainda ser trabalhada, precisa que as partes boas sejam potencializadas, que as partes ruins sejam melhoradas, até que tudo fique 100%. Mas eu consegui o que eu queria durante esse NaNoWriMo, que era desenvolver o universo que eu tinha iniciado, aprofundar os personagens que já estavam na história, criar personagens novos, resolver alguns problemas que eu tinha tratado de maneira superficial, e fabricar bastante material para, no segundo tratamento, sim, transformar essa história em algo muito maior. Agora esse arquivo vai descansar até fevereiro, e enquanto isso eu vou trabalhar em alguns projetos que eu já tenho engatilhados, e depois disso eu pretendo lançar esse livro, de alguma maneira que eu ainda não decidi, ainda em 2019. Isso conclui então o meu NaNoWriMo 2018. Se você também participou, eu espero que esteja tão satisfeito quanto eu. Caso contrário, não tem importância, ano que vem tem mais. Se você gosta de escrever, ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!